Tá ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tudo bem, Bea? Tudo bem, obrigada, Nagina. Adorei esse convite. A gente queria agradecer muito. Obviamente, antes de mais nada, eu e a Camila somos super sua fã. A gente adora o seu trabalho, a gente acompanha o seu trabalho. Inclusive, ele nos orienta muito no nosso trabalho atual, né? A gente atua no ambiente organizacional e também tem nos orientado muito na nossa consultoria que é a vida com significado. Então, você faz referências pra gente. Quanta coisa boa! Obrigada! Obrigada a todo mundo que tá aí. Já estamos com 47 pessoas. Obrigada do convite, Camila e Angélica. E vamos que vamos! Vamos lá! A gente, pra aquecer, eu acho que é legal as pessoas poderem te conhecer um pouco mais, né? Nós norteamos algumas perguntas aqui. Então, eu vou pedir pra você contar sobre o que você pesquisa, Veia, que eu particularmente acho incrível, né? Esse olhar que você tem como futurista. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal sobre o que você pesquisa. E o que você tem observado aí nas suas análises quando a gente fala de vida, sobre as empresas, as organizações, e também sobre inovação e futuro. Tá bom. Bom, acho que, assim, meu ponto de partida é sempre ouvir o que as pessoas estão falando, né? Porque, pra mim, é um balizador, assim, de quanto elas estão, as conversas e as ações delas estão em sintonia com o futuro. e aí, eu aprendo, né? E o quanto elas estão no passado, né? E aí, na realidade, eu fico pensando como que eu convenceria aquela pessoa de que, realmente, aquela... aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento tá levando ela pra trás e não pra frente, né? Como um exemplo, assim, pra falar do hoje, assim, é quando a pessoa fala que esse papo de novo normal, que isso não existe, que daqui a pouco tudo vai voltar a ser como era antes, né? Daí, eu falo assim... A primeira reação é assim... Ai, meu Deus do céu! Como vai... Como que a vida vai ser igual a era antes, né? Mas depois, eu falo, não, então, se ela tá pensando isso, ela tem razões pra pensar isso. Então, como que eu convenço? Como que eu mostro, né? Que aquela vida de fevereiro de 2020, ela tá lá no passado, né? E você não consegue voltar pro passado. Então, simplesmente, você não consegue fazer isso porque ela ficou no passado, né? Então, pra frente, tem uma outra vida. Se vai chamar novo normal, se vai chamar A, B, C, D, isso pouco me importa. Mas o que importa é você entender que é uma vida... Por exemplo, se o seu negócio estava indo mal, agora ele vai pior porque tem menos dinheiro na praça, né? Não é que você tem menos dinheiro. Todo mundo tem menos dinheiro. Todo mundo no sentido do mundo inteiro, né? Sim, sim. Então, como... O restaurante que você ia fechou. Porque o cara não consegue ter um restaurante de pé por três meses fechado e daí, quando abre, só pode abrir 50%. Ele já estava aqui, ó, com 100% da capacidade. Com 50% ele não pode mais. Então, um monte de coisa que existia não vai mais existir. Então, como que vai ser? Não pode ser igual era, né? 40% das pessoas que compraram online em abril nunca tinham entrado na internet. Uau! Então, assim, não vai ser igual. Porque não que todas essas pessoas vão passar a comprar todos os dias na internet, mas elas também, agora que elas experimentaram como algumas coisas são muito mais rápidas e eficientes de fazer na internet, elas não vão deixar de fazer isso. Então, assim, óbvio que o mundo não vai ser igual, né? A fevereiro de 2020. Mas, para isso, né? Por exemplo, eu poderia ler, né? Mas eu sou uma péssima leitora. Então, em geral, eu... Assim, o meu conhecimento, em geral, é ouvir, né? Então, eu tenho ouvido cada vez mais podcast. Graças a Deus, existe podcast. Eu vi ontem um número que, até o fim do ano, ou antes do fim do ano, o número de ouvintes de podcast nos Estados Unidos vai chegar a 100 milhões, né? Assim, eu faço parte desses 100 milhões, né? E eu ouço, assim, de tudo. Eu ouço de, enfim, chefe de cozinha, eu ouço dois podcasts de agronegócio, eu ouço sobre o cara que pesquisa o espaço, estrelas, filosofia, mas não porque eu entenda de filosofia, justamente porque eu não entendo nada de filosofia, que eu, né? Tem vários podcasts de filosofia bem básicos, assim. Eu não tive aula de filosofia na escola, então, eu não sei nem o básico, assim. Ouço o Lorival Santana, porque eu acho ele um cara genial, então, qualquer coisa que ele faça, eu sempre ouço, né? E ele tem a ver um pouco com o que a gente vai falar hoje, que é um cara que tem um senso crítico aguçado e desenvolvido, né? Então, assim, como é raro a gente encontrar pessoas, profissionais, enfim, ao nosso redor, que tenham essa capacidade de pensamento crítico, né? E quando você encontra, como elas se diferenciam totalmente do resto, né? Das outras pessoas. Então, e também gosto de ouvir, assim, os futuristas no YouTube, tem alguns deles que são muito constantes, como o Peter Diamandis e o Gerd Leonard, que eles postam, acho que praticamente toda semana, então, é um jeito de ficar em linha com eles, e agora as lives ou esses programas gravados, às vezes, dos futuristas de Londres, também, que eu faço parte, então, estão sempre... Enfim, o jeito de... Eu acho que o podcast, ele tem uma coisa muito legal que é muito parecido com o rádio. Eu adoro o rádio. Sim. que é essa... Como você não... Como não exige muita produção, né? Como o ao vivo, né? Como a... Enfim, quando você tem TV e a imagem, né? Você tem um pulso muito forte, né? Do que está acontecendo. Então, eu curto muito isso. Eu também adoro os podcasts, Béia, até porque você consegue ouvi-los e fazer outras coisas, né? Que, às vezes, não te exige tanta atenção. Nossa! Isso é o melhor! Você consegue captar. É. Isso. Você consegue captar muito conteúdo, captar muita informação, tendo que fazer algumas coisas, às vezes, ainda mais em quarentena, que você não vai ter alguém, de repente, com a sua casa para te ajudar, né? Você consegue desenvolver isso. Isso é o melhor, né? Que você está lá falando assim, nossa, tem guardando a louça, né? Aquele trabalho super intelectual, né? Aí você fala, não, mas você nem lembra que você está guardando a louça. Você está lá ouvindo o Malcolm Gladwell falar, né? Então, você fala, putz, que ótimo, né? Até melhor, né? Do que você ficar, sei lá, sentada ouvindo, né? Mais gostoso você estar mesmo fazendo coisas ao mesmo tempo, né? É bem legal. O futuro agrega, né? Nas atividades que precisam ser feitas no dia a dia através da tecnologia, né? Dá para fazer muita coisa. Ô, Bea, e o que você tem visto, né? Falando do futuro do trabalho, o que você tem visto na organização? O que você tem visto que ele pode impactar na vida das pessoas? E eu até me arrisco a dizer, quero ouvir de você, né? Que já impactou, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? Queria ouvir um pouquinho de você. Bom, eu acho que o que impactou e que aqui eu não vou falar nenhuma novidade, né? Eu acho que a transformação digital, por mais que algumas empresas realmente compreenderam a extensão, a profundidade, a importância dessa transformação digital, como eu sempre falo, né? Transformação digital não é um puxadinho, né? Mas até agora, a maior parte das empresas tinham um puxadinho, né? E o puxadinho, ele não resistiu a primeira semana da pandemia, né? Então, alguns puxadinhos aí que tinham um ano, cinco anos, dez anos, né? Estavam aí de pé, mas em uma semana de pandemia, papum, né? Não dá mais, não rolou mais, né? Você vê as empresas, todo esse movimento dos colaboradores para trabalharem em home office e uma minoria das empresas tinham como assegurar a segurança dos dados no home office, né? Porque ninguém tinha pensado em cyber security, né? Então, é daí a qualquer outra coisa, né? E-commerce, sites que não, enfim, não tem nenhuma condição de realmente ter um relacionamento comercial, pré-venda, venda e pós-venda com o consumidor, né? Algumas coisas muito, a gente começou a ver coisas coisas muito grosseiras, né? Coisas de, como eu falo, o digital de 1999, né? 20 anos atrasado. Então, eu acho que, sim, eu acho que de maneira geral, as empresas grandes, médias, pequenas, empreendedora individual, viu essa necessidade de entender que o mundo não é on e off line, ele é on e off e on e off, né? Ele é uma coisa só. E aí, a partir daí, como as empresas vão agir e o quanto elas vão investir e se dedicar a isso, só o futuro dirá, né? Mas eu acho que elas experimentaram e experienciaram o quão grave é você realmente não se preparar para essa transformação, né? E eu acho que, assim, aí de maneira geral, empresas, pessoas, pais, né? Eu acho que a gente viu que a gente tem que se desvencilhar, que a gente tem que se desgarrar das nossas velhas certezas, né? Apesar de muita gente ainda estar ali presa às suas velhas certezas. Mas eu acho que de uma maneira ou de outra você vê que é um outro mundo que você vai ter que se desgarrar, se desprender, se libertar e se liberar de amarras que só faziam sentido no século XX, né? E que para você prosperar no século XXI, você tem que desaprender, aprender, reaprender toda aquela ladainha que a gente fala, né? que é o aprendizado ao longo da vida, né? Até o último dia das suas vidas, né? E também entender o que essas palavras significam, né? Quer dizer, aprender até o último dia da sua vida não quer dizer que você vai ficar na faculdade até o último dia da sua vida. A gente tem essa relação, né? De aprender com escola. Na realidade, aprender pode ser aprender sozinho, aprender em grupo, aprender na internet, aprender metade aqui, metade ali, né? Quer dizer, aprender, né? Está sempre curioso para aprender entendendo que você tem coisas que se você aprender, sua vida vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, no plano individual, a gente foi obrigada a rever o funcionamento das nossas casas. e a gente começou a olhar que a gente tinha um monte de objeto inútil e que faltavam objetos úteis. Quer dizer, porque a gente nunca teve tanto tempo dentro das nossas casas. A gente começou a olhar realmente esse ensino das nossas crianças. Quer dizer, o que que estão ensinando para as nossas crianças? A gente teve que, quem não sabia, entender como que entra no Zoom, como que faz a tarefa, como que despacha a tarefa, como que pega, como que... Também, se você faz... Eu não tenho filhos dessa idade, mas eu tenho netos, né? E minha nória diz quantas coisas eles fazem ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que faz a tarefa, joga, joga sozinho, joga com o outro, vai na festa, tudo ao mesmo tempo, né? Então, são muitas coisas que a gente está aprendendo no nosso dia a dia que nos dão essa dica de que o mundo mudou, né? Que as capacidades são outras, né? Como eu tenho falado, parodiando uma frase do futurista Gerd Leonard, a gente vai aprender mais nesses 100 dias de isolamento do que a gente aprendeu nos últimos 100 anos, né? Então, é isso. E com isso, eu acho que a gente tem que abrir a mente do que que tem, de que tipo de serviço, de que tipo de produto, de que tipo de experiência vai ter importância nesse futuro. Sim. Eu te ouvindo falar, Béia, eu fiquei pensando aqui, né? Primeiro que a gente ouvia muito que, ah, mas o home office não é possível para todo mundo, ah, mas o home office, né? Não acontece, e aí a Forst fez um negócio que precisou acontecer e agora as empresas já mudaram o discurso, né? Não, a gente vai tentar ao máximo manter as pessoas em home office, enfim. E aí também fiquei pensando nas relações entre as pessoas, né? Eu acho que as pessoas nunca se conheceram tanto dentro das suas casas como agora, né? Sim. Porque elas precisam se olhar, precisam no mínimo ali combinar as tarefas da casa, né? Fazer minimamente os acordos da casa. É. E eu tô relacionando isso com as 10 competências do futuro do Forco Econômico Mundial. Tá. Porque ele foco exatamente naquilo que os robôs não podem nos substituir. E quando eu olho a pandemia e a quarentena tentando olhar o copo cheio, ela também nos força a exercitar exatamente aquilo que um robô não vai poder fazer por nós. são as relações, né? É a questão de se questionar se é empreendedor como que vai se reinventar, se tá numa empresa como é que vai se manter, o que vai poder fazer de diferente, enfim. Aí quando eu olho aqui pensamento crítico, criatividade, a empatia, como é que eu posso ajudar a outra pessoa, eu tô olhando aqui e falando, gente, uau! As 10 competências do futuro cabem como uma luva e aí quando eu te ouço falar, eu falo, tá tudo muito conectado, né? E a minha próxima pergunta então pra você, Bea, é assim, como que as pessoas podem de forma prática se preparar pra esse futuro que não é tão futuro assim? Eu posso afirmar assim, Bea? É, que é um presente futuro, né? É. Com certeza. É, eu acho que de modo geral, assim, a primeira coisa, o primeiro sobrevoo que a gente tem que fazer é entender que a maioria das coisas que são as habilidades do futuro eram coisas feias no século XX, né? Então, assim, ser curioso era muito feio, né? Então, a sua mãe falava, se chegava na casa dos outros abia a geladeira, a pessoa falava assim, menino, né? Fecha a geladeira, é feio fazer isso, né? As crianças iam entrando, entravam no quarto, entravam em algum lugar, não, não, não pode, é feio. Ou perguntar, né? Mas você é casada? Você é isso? Você é aquilo? Para de perguntar, é feio, né? Então, tudo isso, essa coisa que tem, que tá em volta da curiosidade, são, são, é, dezenas e dezenas de anos que estão na nossa cabeça dizendo que isso é feio, entendeu? E agora alguém fala assim, não, a habilidade do futuro é ser curioso. Opa, como que faz isso? Entendeu? Como você, você mexe essa chave, né? Uma outra coisa era, por exemplo, esse negócio de empatia, né? É, é, se você, o que que é empatia? Você entender a emoção do outro, né? Então, por exemplo, eu, eu era uma pessoa, quando eu era criança, que me chamavam de manteiga derretida, né? Porque eu via um negócio, ah, ficava emocionada, chorava, tal, né? Então, assim, era um horror, porque as outras crianças não se emocionavam, né? As que me chamavam de manteiga derretida, óbvio, né? Então, hoje, é, é isso que as pessoas falam que é legal, mas não era legal. E, por que que é legal? Porque o, o robô, ele, você pode ensinar ele, a ter determinadas emoções, né? Você pode, através do machine learning, falar, olha, quando acontece uma coisa assim, você pode, sei lá, ficar triste, ou falar uma palavra de, né? De, de acolhimento, né? Pela tristeza do outro. Mas ele não, a gente, ele não consegue fazer isso se ele não for ensinado, né? Então, essa coisa da, por isso que se fala tanto que a empatia é uma coisa, né? Que tem a ver com, com o ser humano, né? Então, quando você começa a pensar nas suas emoções e nas emoções, nas emoções dos seres humanos, você começa a criar produtos, serviços e experiências, né? Então, quando você chega, sei lá, na terceira semana do isolamento e você está podre de cansado, né? Porque você, é, teve que aprender um monte de coisa, como alguém aqui já, já falou no chat, aprendi mais em 10 dias do que em 10 anos, né? Você teve que aprender um monte de coisa, você teve que fazer lá, a call com o seu cliente, com criança no colo, você teve que ir cozinhar e você não cozinhava, você teve que lavar banheiro e você não lavava banheiro, como? Você, você, você tem tudo isso, se você está podre, você, para e pensa que o seu cliente também está podre? Sim. Porque ele, porque ele também é como você, então assim, o que, o que você pode criar a partir disso, né? Então, se você tem essa empatia, você pode falar assim, bom, ele também, então como que eu posso acolhê-lo? Como que eu posso diminuir esse cansaço? O que que o meu produto, o meu serviço, o que que uma experiência que eu posso proporcionar, pode dar para ele um alívio, um fôlego, né? Uma esperança. Então, é, 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 quando a gente fala, ah, tem que ser empático, ponto, é só uma palavra, entendeu? Isso não move as pessoas. Ah, olha, empatia, ah, sei daí. Ah, olha, você tem que ser protagonista, uhum, e, né? Então assim, é, é bom quando a gente trata dessas coisas, dizer o que que dá para a gente fazer com isso, né? Então, por exemplo, a, a máquina, ela não tem emoção, é, mas a máquina também não compra produto. Sim. Né? Quem compra o produto é a pessoa. Então assim, como que você faz, é, Como você, é, faz essa interação com, com as pessoas, trazendo essas, é, compreendendo que, muitas dessas coisas que eram feias e proibidas, por exemplo, sonhar acordado. Menino, para de sonhar acordado. Né? Por quê? Ah, era uma pessoa inútil. Sim. Uma pessoa que ficava lá, sentada na cadeira, né? Sonhando acordado. Hoje você fala assim para as crianças, sonhe acordado, pelo amor de Deus, né? Imagine coisas, imagine futuros, imagine, né, como que a gente pode viver, como a gente pode sair dessa, né? Sim, sim. é, acho que um pouco do que, ou muito, acho que as habilidades do futuro, elas têm a ver com as coisas que, é, eram feias, ou não tinham valor no século XX. Por exemplo, falar a última coisa, que é, é, a, nós estamos vivendo a ascensão dos intangíveis. Então, o que que é o intangível? O intangível é um negócio que você não pega, você não vê, mas tem valor, né? O exemplo clássico é o GPS, né? Você não pega, você não vê, mas se você não tiver ele, você está literalmente perdido, né? Então, é, a capacidade de entender o valor do intangível é uma coisa que só a mente humana pode entender, porque é uma nuance, é uma coisa muito sutil, entendeu? Então, assim, como você trabalha com isso? é disso que a gente está falando, como você exercita essa coisa aqui, poderosíssima, né? É, para entender essas nuances entre máquina e pessoas, mas não para você se distinguir da máquina no sentido de eu sou eu e ela é ela, no sentido de como que vocês juntos fazem uma coisa muito melhor, né? E não separado, mas você entender o poder que a máquina tem e o poder que você tem, para não ter um overlépte, entendeu? Para você realmente dar as mãos e fazer um negócio muito maior, subir, subir, subir. E o quanto que a máquina também pode acelerar para a gente exercitar aqui, né? A cachola. Lógico, lógico. Porque às vezes a gente fica operacionalizando algumas coisas e despendendo de uma energia que a gente poderia estar focado para outra coisa. E aí eu fiquei pensando, quando você fala, né? A gente está aqui na ascensão dos intangíveis. Eu fiquei pensando no futuro do trabalho e esses intangíveis. Tem um caminho aí? Se a gente for falar de novos trabalhos, novas ações, novos negócios, seria para essas questões intangíveis? Se a gente fosse criar algo para clientes? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Não sei se você conseguiu entender minha pergunta. A gente saiu um pouco do roteiro, mas eu fiquei pensando Eu acho que, por exemplo, o trabalho que vocês fazem na vida com significado. Por exemplo, se vocês tivessem criado isso há 11 anos atrás, como eu criei a 5 years from now há 11 anos atrás, as pessoas falavam assim, hã? Como? Tipo, ela não trabalha realmente, né? Porque trabalho é assim, engenheiro, advogado, né? Sabe essa coisa que você fala, olha, então eu ajudo as empresas a pensarem os seus negócios daqui a 5 anos. Sei, mas o que você faz realmente? Por quê? Porque a pessoa não consegue pegar. Tem uma parte intangível. Então, a vida com significado, hã? Mas o que vocês fazem? Entendeu? Então, assim, essa... vira uma coisa de... Ah, se eu não consigo pegar, não existe, não tem valor, né? Então, a... Por que que todo esse movimento, por exemplo, esse boom dos palestrantes, o boom dos coaches, o boom da mentoria, são todas coisas que tem essa... que beiram essa intangibilidade, né? Porque nós, seres humanos, adentrando o século XXI, adentrando agora a terceira década do século XXI, compreendendo o alcance da complexidade desse século, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente precisa... Então, é... Ah, nossa, eu aprendi com essa palestra, eu aprendi... Putz, meu coach me iluminou em tal coisa, essa mentoria tá me levando a colocar as ideias, encaixar melhor as ideias, colocar elas num trilho, eu tô conseguindo ver alguma coisa ali na frente, né? Então, essas habilidades, elas têm a ver com o entendimento do ser humano, né? Que o ser humano... Que é intangível. Então, entender que o ser humano tem uma energia, tem uma força pra ir em frente, mas ao mesmo tempo ele tem medo, mas ao mesmo tempo ele encuca, mas ao mesmo tempo ele se deprime, mas ao mesmo tempo ele tem uma garra de aprender e de ir lá e de lutar. Não, eu vou sair primeiro, eu vou ganhar, eu vou... E depois ele... Então, tudo isso, quando você compreende esse ser humano... Quanto melhor você compreende desse ser humano, mais fácil você compreende, você tem insights pra criar produtos, serviços e ciências pra esse novo mundo. Eu tava gravando um vídeo agora de manhã e eu tava falando uma coisa que eu tenho falado nesses dias pós, nesses dias de pandemia, né? que é sobre os oportunistas, né? Então, como a gente perde dos oportunistas, né? Feio, em tudo. E como que a gente poderia, como os oportunistas poderiam ser um benchmarking pra nós? Não pra gente fazer o mal. não pra ficar pro lado do mal da força, mas como que do dia, do momento, né? No momento que o governo tava anunciando a URL pra você entrar na caixa pra se cadastrar pra ganhar os 600 reais, né? Naquele exato momento que ela tava na TV, ao vivo, falando a URL, já tinha não sei quantas URLs falsas, né? E aplicativos falsos e em 24 horas, a partir da hora que eles anunciaram, 200 mil pessoas receberam o golpe dos 600 reais. Uau! Uau! Né? Que empresário teve uma atitude tão eficiente quanto essa? Né? O cara tá olhando ali, ele tá olhando a situação, o governo vai anunciar, não sei quando que ele vai anunciar, mas tá próximo, vai ser assim, então você tem essa visão, você se prepara, você imagina o terreno, você imagina, bom, o site tem que ser laranja e azul porque é da caixa, tem que ter a palavra caixa na URL, como que você faz, você tem um timing, você tá ali, você tá presente, né? Então como a gente pode fazer isso? Né? Então quando as pessoas falam assim, ah, como que inova? A pessoa quer inovar, assim, já quer sair com um produto novo, uma ideia super nova. Não, faz assim, junta as pessoas da sua empresa e pra entender como que os oportunistas pra entender os golpes que foram dados aí durante esses 100 dias, né? Por exemplo, uma coisa bastante triste, mas uma outra visão que os oportunistas tiveram foi tem mais criança online do que sempre teve, porque elas estão fazendo a tarefa, então tem mais oportunidade pros pedófilos. Então assim, é uma capacidade que a gente tá perdendo feio. Porque a gente repele, né, Benia? Eu tô pensando que tem tudo a ver com a forma que a gente foi educado, né? Que é do século XX. Ficar atento a essas competências do futuro pra nos desenvolver, porque a gente repele, né? Então, esse questionar, esse pensar várias hipóteses, porque quando você pensa várias hipóteses, você pensa coisas boas e não tão boas. E aí, você pensa... E aí, não só boa e ruim, não só nesse sentido, mas quando você pensa várias hipóteses, você pensa uma coisa que é uma bobagem. Entendeu? Sim. E aí, se você não tiver com um grupo que entenda que você tá levantando hipóteses pra poder imaginar novos futuros, a pessoa fala assim, ai, gente, que ideia de jirico essa, a sua, Béia. Né? Então, já te poda, né? Você já fica ali no seu cantinho e não fala mais nada. Então, assim, quando você tá levantando hipótese, quando você tá tentando imaginar, não só são coisas boas, ruins, são bobagens, são coisas, é... é... Ai, sabe? Coisa de monstro, coisa que não existe. mas é assim que você vai chegar, né? Se você liberar a sua mente, né? E a gente não, a gente quer entrar num lugar e das duas às quatro a gente quer sair com um produto novo. Não, não vai sair com um produto novo. Nunca vai sair, né? É... Mas como que a gente começa a exercitar isso? Primeiro, pra você criar uma coisa nova, você tem que mudar aqui, ó. Então, assim, o que que esses caras têm que eu não tenho? Né? O que que o cara que vendeu o espetinho na live da Ludmilla, que tinha milhões de pessoas ouvindo, tem que eu não tenho? Né? Ele é um ser humano, que nem eu. Né? Então, eu acho que são essas competências que a gente tem que, é... começar a desenvolver, né? Porque se, como você falou muito bem, nós passamos o nosso crivo pela moralidade e pelo que nós somos ensinados, e nós somos ensinados no século XX, mesmo os mais jovens, porque os pais são do século XX, é... E o pior, é... muita gente tá querendo que suas crianças pensem iguais aos pais, o que é... você tá condenando essa criança, porque se a gente já tá descompensada, é... porque a gente tem pensamento do século XX, imagina uma criança agora que vai ser adulto em 2040 e você tá ensinando ela, você tá querendo que ela pense igual a você, né? Então, a primeira coisa é a cabeça, não é inventar um produto novo, é como que você muda o jeito de você pensar, né? Que não é fácil, não tô falando que é fácil, mas não é assim, vamos sentar e vamos pensar um produto novo, né? Não é assim. Você sabe o que me fez lembrar, Béia, você me fez lembrar o ciclo da ação, a gente tem um trabalho que a gente tá estudando bastante a inteligência emocional e inclusive a gente teve a iniciativa de dar um workshop de inteligência emocional pras empresas, escolas, enfim, que estavam... Legal. E veio de um desses incômodos que você trouxe, então a escola da minha filha, eu conversando com a Camila, eu falei, eu preciso ajudar de alguma forma, e aí a gente falou, vamos dar esse curso e já gerou grandes transformações, enfim. E aí no ciclo da ação fala exatamente disso, assim, né? Toda a ação tem um resultado, isso é fato, né? Então isso você não questiona. E aí, só que o ciclo da ação ele tem uma bagagem, que é aquele repertório que você traz lá de trás, que é a forma que você aprendeu, que gera as crenças, né? E aí você tem várias crenças que geram a sua atitude. Então você fica dentro desse ciclo que me dá a impressão que se você não parar pra olhar nesse ciclo, você sempre vai gerar o mesmo resultado. E aí quando eu falo de futuro do trabalho, morreu. Você não vai conseguir se manter nesse futuro. Não sei, tô aqui pensando. É isso, é exatamente isso que eu falo assim, que é um circo vicioso, né? Porque é um circo, né? Você fica ali e não sai daquele lugar, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho, em geral, as pessoas pensam em profissões do futuro, né? E aí tem gente que consegue pensar em profissões do futuro, fala algumas, que pode ser que sejam essas realmente ou não sejam, né? Mas eu acho que é mais do que, eu acho que tem essa curiosidade, entendeu? O nome da profissão do futuro, né? Como que vai chamar, né? Eu acho que isso é de somenas importância, entendeu? Eu acho que é como que você se habilita pra trabalhar no futuro, né? Mais do que o nome da profissão, né? Então, por exemplo, ah, vai ter profissionais do sexo no futuro? Lógico. Óbvio. Porque alguém, algum dia não existiu, né? Então, assim, desde que existe a raça humana, existem profissionais do sexo. Então, lógico que vai ter, né? Então, tem muito mais a ver com o que você compreende do ser humano e como você falou, né? Como você dá as mãos pra tecnologia, pra avançar isso, ou pra se ver livre de algumas coisas, né? do que realmente ser uma coisa mega esdrúxula, entendeu? Porque, assim, acho que o nome é, vamos dizer, blogueira, há 20 anos atrás, você não ia chegar nesse nome, olha, vai ter uma profissão daqui 20 anos que vai se chamar blogueira, entendeu? No entanto, tem a profissão, né? Mas é muito mais porque essa pessoa compreendeu o movimento das redes sociais, compreende a necessidade das pessoas de interagirem com as redes sociais, compreende o alcance disso, do que você se fixar nesse nomezinho, entendeu? que ninguém nem tinha esse nome, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no futuro do trabalho, é sempre pensar nessa coisa da humanidade e das máquinas, né? E como que essa intersecção e como pensar em intersecções que tragam um mundo abundante, porque você pode pensar numa intersecção que traga distopia. Então, por exemplo, quando você junta pessoas e máquinas pra fazer fake news, você tá juntando humanidade e máquina. Sim. Mas você tá levando a distopia, né? O que que é distopia? É um mundo contrário a um mundo abundante, né? Então, é você juntar, sim, as duas coisas, mas pensando como você tem, como você vai em direção à prosperidade, né? Enfim, eu nem lembro mais a pergunta. Tá maravilhoso, Béia. E aí, eu tô pensando aqui, né? A gente tem falado muito pras pessoas assim, calma, primeiro humano, depois engenheiro, primeiro humano, depois líder, primeiro humano, depois pai, primeiro humano, depois mãe, né? Eu e a Camila, a gente tem feito muito essa discussão com as pessoas e eu acho que vem ao encontro disso que você tá trazendo, assim, que primeiro eu vou ser humano, entender as minhas capacidades, né? E eu acho que a quarentena convida bastante a gente a entender nossas capacidades e depois eu vou olhar os recursos que eu encaro que são, né? Tudo que a gente tem de tecnologia que pode conectar com tudo isso que a gente tá vivendo. Me chamou muita atenção e eu queria meio que gripar aqui, né? O que você falou que foi assim, a gente tem que entender como que se habilita para o trabalho do futuro. Porque, de novo, no nosso ensinamento e nas nossas crenças é assim, que profissão você vai ter, né? Então, qual é a profissão do futuro para eu ir lá e estudar essa profissão? Me parece que não é mais assim, né? Não vai ser mais assim, né, Bé? Não tem mais essa caixinha. Não, é. E aí eu queria devolver para você assim, que dicas que você tem para se habilitar, né? Do que que eu tenho que, para que que eu tenho que olhar dentro dessa questão humana, desse âmbito humano? Então, acho que a gente já falou um pouco, né? Que é, bom, acho que a gente falou de curiosidade, estudar, né? Então, assim, uma das coisas que me deixa louca quando falam que a gente vai voltar para a nossa vida de fevereiro de 2020, é exatamente isso. É assim, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, quanta coisa para aprender, né? Já tinha, mas assim, quanta coisa agora ficou urgentíssimo, né? De aprender. Então, assim, ah, as pessoas gostam de falar de novo essa coisa do rótulo, né? Ah, e a inteligência artificial, ah, o blockchain, né? Ah, robótica, né? E a pessoa fica falando, né? Você vai ver as palestras, robótica, blockchain, inteligência artificial, nanoneurobiotecnologia, né? Tá, mas você foi lá aprender alguma dessas coisas? Porque se você está falando que é o futuro, em qual delas você se encaixa? Ou o seu trabalho? Ou a sua curiosidade? Ou, puxa, né? Eu me formei em tal coisa, mas eu sempre gostei dessa coisa de pecinhas, de robótica. Eu acho que agora eu vou aproveitar a quarentena e fazer um curso de graça no Corsera, entendeu? Então, assim, como que você dá esse passo em direção à evolução? Como você evolui? Eu sou uma pessoa totalmente contra a palavra resiliência, eu sou totalmente a favor da palavra evolução, né? Então, assim, como você dá um passo em direção ao futuro? Como que você evolui? Eu acho que é você mudando hábitos. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não é, Bé? Está na nossa mão. Está na nossa mão. A gente vai ter que sair, a gente vai sair daquele papel. A gente aprendeu a ser muito passivo, né? E eu acho que tem várias explicações do porquê quiseram nos ensinar a ser passivos, né? Mas a gente discutiu isso em outra live. Mas a gente aprendeu a ser muito passivo, né? E aí, eu estou te ouvindo e quando eu falo de futuro de trabalho, como se habilita, estou fazendo as conexões aqui, não vai ter jeito. Ou você vai ser protagonista e vai ter que aprender a estudar, aprender a priorizar o que é importante, né? Para você se desenvolver ou você não vai alcançar esse futuro. É, então você tem que mudar de, você tem que mudar os seus hábitos, aprender alguma coisa, né? Uma outra coisa que era feio, ou feio, ou não era bem visto, era a tomada de decisões. Você tem que tomar decisão, né? Por isso que fala tanto em protagonismo, né? Então você tem que tomar decisão. Ah, mas como que eu vou tomar decisão no meio dessa crise que ninguém sabe nada? Haja, porque se você agir, não estou falando que você vai agir certo. Tomar decisão não quer dizer que você vai tomar a melhor decisão. Tome uma decisão. aí você vai olhar e vai falar assim, puxa, aqui está escorregadio, aqui não deu certo, aqui está escuro, aqui está claro, olha, deu certo, né? Mas você não consegue fazer isso sentada no sofá e pensando, né? Quando você está numa crise, você tem que agir, você tem que deixar esse blá, 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 blá de lado e tomar uma decisão, né? Você, é, e uma das coisas que ajuda você a fazer isso é esse desenvolvimento do espírito crítico que a gente estava falando que é uma das competências, né? E que é a que eu mais me atendo, né? Porque também, é, quando você, por exemplo, quanto mais você desenvolve o seu espírito crítico, menos você cai em fake news. Quanto mais você desenvolve o seu espírito crítico, é quase como você ter dois olhos na terra de cegos. Porque como, ninguém está desenvolvendo o espírito crítico, a hora que você fala, nossa, mas isso daqui, olha, se eu fizer isso, isso dali, tarará, você está alerta, você está vendo as coisas de cima, você está vendo as conexões entre as coisas, você está à frente das pessoas, né? Então, é, a gente tem dez minutinhos, né? Sim, eu estou com o clonômetro aqui. Tá bom. E a gente vai falar isso, né? Que o pensamento crítico está lá dentro das dez competências, né? Ela é uma das mais importantes e você comentou com a gente mesmo, né? Do quanto você acredita. E aí, eu ia pedir para a gente aproveitar esses minutinhos que a gente tem para a gente explorar o seu pensamento crítico. Quando a gente foi divulgar na nossa jornada, eu até coloquei um quadrinho, uma tira, em que tinha um bonequinho meio que matava, né? as ideias, assim, né? E aí, o outro bonequinho fala, mas o que você está fazendo? Não, elas estão indo contra mim, não quero, né? E eu lembrei muito da zona de conforto versus o pensamento crítico, porque o pensamento crítico você tem que se questionar também, né? Fala um pouquinho para a gente, Beia. Tá. Uma dica que eu tenho também é essa coisa de lista, né? Então, assim, ah, cinco dicas para você valorar, sete maneiras de você, dez coisas para você, quinze, quando você lê isso, por menos que seja, que sejam três coisas, né? Não vai dar para você fazer as três, né? Então, sempre que você olha uma lista, então, por exemplo, eu olhei a lista das dez competências, né? Você fala assim, o que que, o que que dá aqui, se eu realmente exercer, ou se eu realmente, né, convencer a minha equipe a exercer, eu mudo muito, a coisa, eu, eu, eu consigo alavancar as outras nove, ou nove, mas outras três, outras quatro, né? E eu acho que o espírito crítico tem a ver com isso, né? Eu acho que se você exercita a imaginação, exercita essa, essa coisa de olhar um problema, uma visão de, de vários ângulos, né? Você, é, consegue, é, alavancar todas as outras competências. Do mesmo jeito que eu me lembro que a primeira vez que eu vi, a, as 15, os 15 desafios da agenda para 2030, né? é inquestionável, a gente tem que fazer aqueles 15 desafios, né? Mas como, como você começa fazendo 15, que são grandiosos, né? Então, eu olhei ali e falei, ó, se a gente ficar numa educação de qualidade, a gente atinge pelo menos mais uns 10 daquele lá, né? Então, acho que isso é um, é uma coisa legal, assim, eu gosto de, de olhar para listas dessa forma, né? De, de ver o, ranquear, né? Quase que ranquear a lista e falar, bom, o que que daqui, se eu exercer realmente, né? com afinco, eu consigo alavancar as outras, porque é, é muito difícil a gente, é, é, chegar, por exemplo, num ambiente familiar, numa equipe de trabalho e, e, e jogar, olha, a gente tem que fazer essas 10 coisas, a gente tem que fazer essas 5 coisas, é, é, acho que não é uma, uma, um jeito muito fácil da gente conseguir engajar as pessoas em torno de uma tarefa, em torno de um, de um objetivo, entendeu? Mas, enfim, é só o que eu penso. Não, maravilhoso o que você pensa e aí, acho que para encerrar, veio até uma pergunta, né? A gente tem uma parceria com uma escola de atores, a gente gosta bastante dele e a gente tem visto o quanto os atores e o quanto a cultura, que eu acho que a cultura, ela sofre sempre essa tentativa de ser valorizada, né? E acho que agora com essa questão de pandemia eles foram super impactados e ele até fez uma pergunta, né? Como que vai ser a arte no futuro, né? Como que você vê? Eu falei, poxa, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para a Béia, porque é muito louco isso, porque o que está nos segurando bem em casa é a arte e ao mesmo tempo eles estão sofrendo, né? Olha o cronômetro como era real. Eles estão sofrendo, né? Não, a arte, a arte está com tudo. Eu tenho dito que quando a gente voltar para as nossas empresas, né? Como que a gente vai reinventar as nossas empresas? Com as mesmas pessoas? Né? Aí tem um primeiro questionamento se aquelas pessoas realmente são as mesmas pessoas de fevereiro de 2020. Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que a gente tem que trazer, eu já falei isso em outras lives, a gente tem que trazer artistas para a gente reinventar e reimaginar as nossas empresas, os nossos produtos, os nossos serviços, porque eles realmente conseguem imaginar o inimaginável, né? O artista, ele consegue, por exemplo, pensar em outras escalas, você vê um pintor, um escultor, né? Que faz, sei lá, miniaturas, que faz coisas gigantescas, que faz coisas que não existem, né? Então, esse tipo de mente, eu acho que ele tem que cada vez mais fazer parte das conversas de imaginar novos futuros. E fora isso, eu vejo que a arte, ela vem ganhando um espaço nesses últimos 20 anos, obviamente que não no Brasil, né? Mas eu digo, enquanto humanidade, eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais, a artista vem ganhando cada vez mais importância. Eu costumo brincar nas minhas palestras da mãe que tem três filhos, né? Então, alguém pergunta, ai, como vai o seu primeiro filho? Ah, ele é engenheiro, ai, que ótimo, né? O segundo, ai, ele é advogado, ai, que maravilha! E o terceiro, ai, ele é artista, ai, que pena! Esse era o século XX, o século XXI, é agora assim, ai, ele é engenheiro? Ele é engenheiro? É, ele é engenheiro? Ele é advogado? Ele é artista? Uau, que bom, né? Então, as coisas têm mudado. Bem, acho que a gente está chegando ao fim, né? Eu acho que só para a gente poder dar um tchau para o pessoal, você me lembrou só de uma coisa, as pessoas me perguntam, eu tenho uma bebê de dois anos, né? O que você quer que a sua bebê seja? E aí eu respondo, eu só quero que ela seja feliz, gente, possa ajudar esse mundo a ser de um mundo diferente do que é hoje, assim, acho que é a melhor resposta que a gente pode ter, né? Inclusive, pensando no trabalho, né? Com certeza, né? Porque, primeiro que, a primeira coisa é que eles não vão querer ficar isolados, então eles vão trabalhar para que o mundo não caia nessa esparrela de novo, né? E eu acho que essas crianças são as crianças que vão querer que o mundo exista e que elas existam dentro do mundo, porque o mundo vai continuar existindo, né? Com ou sem gente. Mas elas querem que elas estejam lá. Maravilhoso, Béia. Bom, por isso que a gente tem que aprender com elas. Uau! A gente tem que aprender com elas. Aprender e não podar, né, Béia? E não podar. Aprender e não podar. Ouvir e não... Ouvir e não... Ouvir as crianças e não dar ordens para as crianças. É isso aí, né? Béia, tem 1 minuto e 46 aqui, eu quero agradecer imensamente. Ah, ainda tem? Tem, tem 1 minuto e 40 aqui. Ele avisa agora, gente. Então, eu quero falar uma coisa, eu quero falar uma coisa, que é... É que a gente não falou, mas a gente pode fazer uma outra live sobre isso, que é vocês pesquisarem e começarem a pensar como a gente forma redes de trabalho, né? Então, eu costumo dizer que o networking é uma coisa necessária, mas é um conceito do século XX. No século XXI, você tem que começar a pensar como que você desenvolve, cria e nutre redes de trabalho. Porque serão das redes de trabalho que vão surgir os trabalhos. Não as profissões. Os trabalhos do futuro. Maravilhoso. Então, fica aí como formar redes de trabalho. A gente vai pegar essa lição aí para fazer também, Béia. Isso. Vamos começar a estudar esse assunto. Vamos. como a gente forma redes de trabalho e como a gente nutre elas, porque dali que vão vir os trabalhos. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Béia, muito obrigada. Eu acho que foi um presente nessa tarde de sábado. Que bom! Eu e a Camila só tem que agradecer. Camila, obrigada. Não, eu que agradeço, imagina. Pelo convite e pela confiança. Espero que todo mundo tenha gostado. eu estou vendo aqui tem uns elogios, então acho que estão gostando. Sim, sim. O pessoal tem gostado bastante. Enquanto você estava falando das empresas, tem até um... Ela foi minha gestora, ela falou, Angel, estou lembrando aqui quando a gente falava, né, em terra de cego, quem tem olho é... e aí,